Pega o ladrão Pega o ladrão, pega o ladrão A bicicleta foi tu que roubou O meu cap foi tu que levou O meu teclado foi tu que levou Para, 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 para E meu cigarro de maconha que eu deixei aqui agora e aqui em cima da mesa É, é, maluco tô ligado, hein Tua maconha eu passei aí Olhei aí dando bobeira, levei, levei Fumei e o bagulho é louco Ah, foi tu que roubou minha maconha, é Pois sim, tô ligado, é nóis só, moleque Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão A bicicleta foi tu que roubou O meu cap foi tu que levou O meu tijolinho foi tu que roubou Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão A bicicleta foi tu que roubou A bicicleta foi tu que roubou O meu cap foi tu que levou O meu teclado foi tu que roubou Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão Minha jumenta foi tu que levou O meu bezerro foi tu que roubou Minha galinha foi tu que roubou Minha cachorra foi tu que roubou Minha macaxeira também tu roubou O meu galo foi tu que levou Até minha mulher tu também roubou Ô ladrão, para, 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 para É ladrão, até minha mulher tu levou, hein É, levei sim, tá comigo Que ela queria tu não dava E eu tenho demais de só, do de só O cachorrão, o VIP do Brasil Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão A bicicleta foi tu que roubou O meu cap foi tu que levou O meu tijolinho foi tu que roubou Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão A bicicleta foi tu que roubou O meu cap foi tu que levou O meu teclado foi tu que levou Para, 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 para E meu cigarro de maconha que eu deixei aqui agora e aqui em cima da mesa Ha, 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 é, é, maluco, tô ligado, hein Tua maconha eu passei aí, olhei aí dando bombeira Eu levei, levei, comei, o bagulho é louco Ah, foi tu que roubou minha maconha, é? Pois sim, tô ligado, é nóis, é só, moleque Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão A bicicleta foi tu que roubou O meu cap foi tu que levou O meu tijolinho foi tu que roubou Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão A bicicleta foi tu que roubou O meu cap foi tu que levou O meu pecado foi tu que levou Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão Minha jumenta foi tu que levou O meu bezerro foi tu que levou Minha galinha foi tu que roubou Minha cachorra foi tu que roubou Minha macaxeira também tu roubou O meu galo foi tu que levou A pele na mulher tu também roubou ladrão Para, 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 para É ladrão, até minha mulher tu levou, hein É, levei sim, tá comigo Que ela queria tu não dava E eu tenho demais, só, tô de sol O cachorrão, o VIP do Brasil Respira, respira, respira sim Meu primo, meu primo, meu primo aqui Respira, respira, respira sim Meu primo, meu primo, meu primo aqui Vou contar uma história que você vai entender Eu saí com o meu primo, ele começou a beber Conheceu o malorinho, o nome dela é Lohane Pensando que era mulher, logo se apaixonou Respira, respira, respira sim Meu primo, meu primo, meu primo aqui Essa que vai pra meu parceiro, o Veno Juvenal Programa coméguia no ar, linda de audiência Tu não gosta da sacanagem, né? Respira, respira, respira sim Meu primo, meu primo, meu primo aqui Respira, respira, respira sim Meu primo, meu primo, meu primo aqui Pegou na sua mão, começou logo a dançar Logo em seguida, começaram a se beijar Meu primo afobado, começou a passar a mão Achou muito estranho toda essa arrumação Respira, respira, respira sim Meu primo, meu primo, meu primo aqui Respira, respira, respira sim Meu primo, meu primo, meu primo aqui O meu primo Juscelino passou a mão Achou o pacote Aproveita neném, chupa essa manga Logo a Lohane disse, é por trás, é por trás Meu primo saiu correndo, nunca mais ele voltou Logo a Lohane disse, é por trás, é por trás Meu primo saiu correndo, nunca mais ele voltou Respira, respira, respira sim Meu primo, meu primo, meu primo aqui Logo a Lohane disse, é por trás, é por trás Meu primo saiu correndo, nunca mais ele voltou Logo a Lohane disse, é por trás, é por trás Meu primo saiu correndo, nunca mais ele voltou Respira, respira, respira sim, meu primo, meu primo, meu primo aqui Respira, respira, respira sim, meu primo, meu primo, meu primo aqui Eu te convidei aqui pra te ver lambadear Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar Eu te convidei aqui pra te ver lambadear Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar Chama, chama, essa aqui é pra você Antônio de Gentil e Faixa dos Clóvis Chama menino O cachorrão, o VIP do Brasil Agora gira e dá uma rodada Agora para, dama rebolada Agora gira e dá uma rodada Agora para, dama rebolada Vá rebolando vai, vá rebolando vai Quem entra nessa dança, nessa dança não sai Vá rebolando vai, vá rebolando vai O velho juvenal, balança mas não cai Eu te convidei aqui pra te ver lambadear Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar Eu te convidei aqui pra te ver lambadear Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar Eu te convidei aqui pra te ver dançar Agora gira e dá uma rodada Agora para, dama rebolada Agora gira, dá uma rodada Agora para, dama rebolada Vai rebolando vai, vai rebolando vai Quem entra nessa dança, nessa dança não sai Vai rebolando vai, vai rebolando vai O velho juvenal, balança mas não cai Eu te convidei aqui pra te ver lambadear Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar Eu te convidei aqui pra te ver lambadear Eu toco você rebola, gosto de te ver dançar Agora gira, dá uma rodada Agora para, dama rebolada Agora gira, dá uma rodada Agora para, dama rebolada Vai rebolando vai, vai rebolando vai Quem entra nessa dança, nessa dança não sai Vai rebolando vai, vai rebolando vai O velho juvenal, balança mas não cai Vai, vai, andurinha Traz minha lorinha Vai, vai, andurinha Traz da moreninha Vai, vai, andurinha Traz o meu amor Vai, vai, andurinha Quero seu calor O cachorrão O VIP do Brasil Vem, vem, meu amor Quero seu calor 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 Vem, meu amor Que eu tô te esperando Ui! Se você vir Vai acabar essa noite Vai, vai, andurinha Traz minha lorinha Vai, vai, andurinha Traz a moreninha Traz a moreninha Vai, vai, andurinha Traz o meu amor Vai, vai, andurinha Quero seu calor Vem, vem, meu amor 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 Quero seu calor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Vem meu amor, vem meu amor, vem meu amor, eu não vou ficar sozinho Vem meu amor, vem meu amor, vem meu amor, eu não vou ficar sozinho Meu amor, eu ainda tô novo, estou cheio de tesão A saudade de você faz bater meu coração Eu não tô com exagero quando falo de tesão Só depende de você pra deitar no meu colchão Vem meu amor, vem meu amor, vem meu amor, eu não vou ficar sozinho Vem meu amor, vem meu amor, vem meu amor, eu não vou ficar sozinho Meu amor, eu ainda tô novo, estou cheio de tesão A saudade de você faz bater meu coração Eu não tô com exagero quando falo de tesão Só depende de você pra deitar no meu colchão E fazer um foque, 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 foque E fazer um foque, 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 foque E fazer um foque, 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 foque E fazer um foque, 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 foque O cachorrão, o VIP do Brasil Vem meu amor, vem meu amor, vem meu amor, eu não vou ficar sozinho Vem meu amor, vem meu amor, vem meu amor, eu não vou ficar sozinho Meu amor, eu ainda tô novo, estou cheio de tesão A saudade de você faz bater meu coração Eu não tô com exagero quando falo de tesão Só depende de você pra deitar no meu colchão Vem meu amor, vem meu amor, vem meu amor, eu não vou ficar sozinho Vem meu amor, vem meu amor, eu não vou ficar sozinho Meu amor, eu ainda tô novo, estou cheio de tesão A saudade de você faz bater meu coração Eu não tô com exagero quando falo de tesão Só depende de você pra deitar no meu colchão E fazer um foque, 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 foque E fazer um foque, 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 foque E fazer um foque, 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 foque E fazer um foque, 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 foque Música Vem pra cá dançar a lambada, vem Lambada pra remexer No festival da piaba, vem Cachorrão vai com você Tem gente de toda parte, tem muita mulher bonita Você pode escolher Tem gente de toda parte, tem muita mulher bonita Você pode escolher Lá em Panasqueira, lambada você dança Lá em Panasqueira, lambada você dança Dança, dança, sem parar Dança, dança Dança, dança, sem parar Dança, dança Vem pra cá dançar a lambada, vem Lambada pra remexer No festival da piaba, vem Cachorrão vai com você Tem gente de toda parte, tem muita mulher bonita Você pode escolher Tem gente de toda parte, tem muita mulher bonita Tem gente de toda parte, tem muita mulher bonita Você pode escolher Lá em Panasqueira Lá em Panasqueira, lambada você dança Lá em Panasqueira, lambada você dança Dança, dança, sem parar Dança, dança, dança Lá em Panasqueira, lambada você dança Lá em Panasqueira, lambada você dança Dança, dança, sem parar Desce, desce Desce, desce Sem parar Desce, desce Vamos dançar a lambada Vamos dançar a lambada Lambada Eu vou te ensinar Eu vou aprender Um passinho diferente Você vai fazer Eu vou te ensinar Eu vou aprender Um passinho diferente Você vai fazer Vai, vai, vai no passinho Vai, vai, vai no passinho Quebra na lambada Quebra na lambada Quebra na lambada, na lambada Requebra com cachorrão, requebra com cachorrão Requebra com cachorrão, requebra com cachorrão O cachorrão, o VIP do Brasil Vamos dançar a lambada, lambada Vamos dançar a lambada, lambada Eu vou te ensinar, eu vou aprender Um passinho diferente, você vai fazer Eu vou te ensinar, eu vou aprender Um passinho diferente, você vai fazer Vai, vai, vamos no passinho Vai, vai, vamos no passinho Quebra na lambada, quebra na lambada Requebra com cachorrão, requebra com cachorrão 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 Vem dançar com o cachorrão aqui Gostoso Vem dançar com o cachorrão aqui Tem Etienne Vem dançar com o cachorrão aqui Vem dançar com o cachorrão aqui Tem Rosa e Nilde Vem dançar com o cachorrão aqui Tem Aurileia Vem dançar com o cachorrão aqui Ai que delícia Vem dançar com o cachorrão aqui Gostoso Vem dançar com o cachorrão aqui Vem dançar com o cachorrão aqui Vem dançar com o cachorrão aqui Eu já fui no cabaré, eu já fiz você beber Já toquei a macumbeira, eu já fiz você mexer Eu vou lançar pra você a dança do quebra-pão E as novinhas, vai dançando geral Eu já fui no cabaré, eu já fiz você beber Já toquei a macumbeira, eu já fiz você mexer Eu vou lançar pra você a dança do quebra-pão E as novinhas, vai dançando geral Quebra no pau, no pau, no pau Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão Quebra no pau, no pau, no pau Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão Quebra no pau, no pau, no pau Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão O cachorrão, o VIP do Brasil Eu já fui no cabaré, eu já fiz você beber Já toquei a macumbeira, eu já fiz você mexer Eu vou lançar pra você a dança do quebra-pão E as novinhas, vai dançando geral Eu já fui no cabaré, eu já fiz você beber Já toquei a macumbeira, eu já fiz você mexer Eu vou lançar pra você a dança do quebra-pão E as novinhas, vai dançando geral Quebra no pau, no pau, no pau Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão Quebra no pau, no pau, no pau Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão Eu já fui no cabaré, eu já fiz você beber Já toquei a macumbeira, eu já fiz você mexer Eu vou lançar pra você a dança do quebra-pão E as novinhas, vai dançando geral Eu já fui no cabaré, eu já fiz você beber Já toquei a macumbeira, eu já fiz você mexer Eu vou lançar pra você a dança do quebra-pão E as novinhas, vai dançando geral Quebra no pau, no pau, no pau Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão Quebra no pau, no pau, no pau Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão Quebrar no pau, no pau, no pau Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão Quebrar no pau, no pau, no pau Vou quebrar tudo na onda do quebra-pão Alô, noquinha, vem dançar comigo Tá zoadinha, é um bigo comigo Depois da festa, tu vai ver o que acontece Nós cai no mato pra tirar aquele stress Só no sacanagem, só no sacanagem Só no sacanagem, só no sacanagem Só na cachorrada, só na cachorrada Só no sacanagem, só no sacanagem Ai, gostoso Ripirigate, ripirigate Ela toma um rét e depois fuma aquele break Ripirigate, ripirigate Me levou pro mato pra fazer um só de 10 Ai, que delícia Alô, noquinha, vem dançar comigo Tá zoadinha, é um bigo comigo Depois da festa, tu vai ver o que acontece Nós cai no mato pra tirar aquele stress Só no sacanagem, só no sacanagem Ai, gostoso Ripirigate, ripirigate Ela toma um rét e depois fuma aquele break Ripirigate, ripirigate Me levou pro mato pra fazer um só de 10 Alô, noquinha, vem dançar comigo Tá zoadinha, é um bigo comigo Depois da festa, tu vai ver o que acontece Nós cai no mato pra tirar aquele stress Só no sacanagem, só no sacanagem Ai, gostoso Só no sacanagem, só no sacanagem Ah, ah, ah Só na cachorrada, só na cachorrada Ripirigate, ripirigate Só no sacanagem, só no sacanagem Ai, gostoso Ripirigate, ripirigate Ela toma um rét e depois fuma aquele break Ripirigate, ripirigate Me levou pro mato pra fazer um só de 10 Ripirigate, ripirigate Ela toma um rét e depois fuma aquele break Ripirigate, ripirigate Me levou pro mato pra fazer um só de 10 Ai, que delícia Ai, gostoso Ai, gostoso Ai, gostoso Tchau, tchau. 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 Tchau.